Olá, eu sou Ayrton Lopes da revista Info. A atração de hoje do Zoom é esse fone de ouvido aqui da Bose. É o Tri-Port On-Ear. Mesmo não sendo um modelo de topo de linha da marca, a qualidade do som desse fone é impressionante. Ele reproduz todos os sons com muita clareza, com destaque especial para os graves, que não costumam ser tão bons nos fones comuns. Esse modelo On-Ear não tem um sistema eletrônico de redução de ruído externo, só que mesmo assim as suas conchas proporcionam um bom isolamento. As conchas também agradam pelo tamanho e o conforto das suas almofadas. Elas cobrem o ouvido, mas sem exageros. O fone pesa 141 gramas, tem regulagem de altura no suporte e as conchas se movem lateralmente para chegar mais fácil ao melhor ajuste. Isso também facilita o transporte do acessório. Você pode dobrar e guardar o fone nesse estojo aqui. O On-Ear usa um conector no padrão P2, o que significa que você poderá usá-lo com a imensa maioria dos equipamentos eletrônicos. O único ponto negativo desse fone é o fio. Ele mede 1,60m e é muito, mas muito fininho mesmo. Imagina só a raiva que deve dar se esse fiozinho quebrar e deixar mudo um fone que custa aqui no Brasil a bagatela de R$ 799.